Bom, nós... Bom dia a todos, todas e todos, em nome do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos o prazer hoje de abrir a entrada da turma 2021, do mestrado em Artes Visuais, aqui na UFPB, com a fala do nosso parceiro aqui, de algumas ações, algumas caminhadas, o doutor Igor Simões. Seja muito bem-vindo, Igor. Eu imagino, eu que agradeço. Pois é. Igor, então, vai tratar hoje de um tema importante, importantíssimo, para a pauta da arte brasileira internacional, que são histórias insubmissas da arte brasileira, raça, exposição e arte contemporânea. Igor é docente e pesquisador da UERGS, estadual de Rio Grande do Sul, e tem... é doutor em Artes Visuais, História, Teoria e Crítica, pelo PPGave da UERGS, é professor adjunto de História, Teoria e Crítica de Arte, de Metodologia e Prática e Prática de Ensino da Arte, da UERGS, curador educativo da 12ª Bienal do Mercosul, membro do Comitê de Curadoria da ANPAP, membro do Núcleo Educativo da UERGS, do MARGS, da UERGS, do museu, membro do Comitê de Astervo, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do MARGS, e trabalha com as articulações entre exposição, montagem, filme, histórias da arte, racialização na arte brasileira e visibilidade de sujeitos negros nas artes visuais. É autor de uma tese intitulada Montagem e Filme, que é a exposição Vozes Negras no Cubo Branco da Arte Brasileira, e é membro do FLUME, Grupo de Pesquisa em Educação e Artes Visuais. Então, Igor, seja muito bem-vindo, acho que a tua fala, a tua presença aqui, é absolutamente importante para o programa e para essa turma que está ingressando. O programa tem como premissa esse acolhimento da diversidade, ele é diverso por natureza, ele já tem uma perspectiva da acessibilidade, da diversidade no seu contexto e de pensar questões dissidentes ao longo do tempo. Então, nós temos recebido, ao longo dos 10 anos de funcionamento do programa, uma série de pesquisadores, de jovens pesquisadores que buscam essa relação, ou relações dissidentes em termos de pesquisa, e isso é fundamental, e sempre numa perspectiva crítica e contundente. Então, na verdade, acho que a tua fala vem a calhar nesse processo. Seja bem-vindo, é como você é agora. Bom, bom dia, gente, bom dia a todos. Quero agradecer ao programa de pós-graduação, esse convite, é sempre uma honra muito grande receber o convite para uma aula inaugural, uma responsabilidade muito grande também. Eu fico muito, muito contente de poder reunir com vocês, de poder estar junto com vocês, e de poder trazer um pouco de algumas dessas questões que perpassam termos que atravessam a presença negra nas artes visuais do Brasil, na arte brasileira. Eu fico pensando que, particularmente, nesse momento tão tenebroso, tão dramático que nós estamos vivendo, um contexto que ataca diretamente a vida e a possibilidade de existir é, sem dúvida, uma grande exceção que nós possamos estar reunidos para discutir arte. E pode parecer, talvez, algum tipo de luxo ou, como algumas pessoas dizem, de perfumaria, discutir arte brasileira num contexto de tantas perdas, num contexto de tantas e tantas mortes que se sobrepõem. Mas me parece que é preciso, então, rever a ideia que a gente tem de arte. É preciso, então, entender a arte como um elemento constitutivo da nossa experiência de vida e como um lugar privilegiado para pensar um conjunto de relações que forjam esse país gigantesco e tão assimétrico que a gente chama de Brasil e o quanto as marcas, da maneira como esse país, utilizando aqui uma imagem do trabalho da Rosana Paulino, que vai aparecer aqui algumas vezes, como esse país suturou partes sem nunca cuidar, sem nunca curar cada uma dessas partes. Então, nesse sentido, a arte passa a ser também, e me parece, pelo menos, é assim que eu tento pensar a questão da arte na minha pesquisa, na minha vida, como uma parte indispensável, como um lugar privilegiado de onde se pode observar essas dinâmicas dessa sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira. Eu fiquei, cada vez que a gente recebe um convite para fazer uma aula inaugural, a gente fica pensando em duas coisas, né? Primeiro, o evento em si, a ideia de estar com um grupo de pessoas tratando determinados temas, mas também tentando respeitar a ideia de uma aula, né? A ideia de poder estar junto com outros e de poder compartilhar alguns elementos de pesquisa que sempre estão abertos. Eu acho extremamente importante que a gente diga isso. O que eu trago aqui são sempre elementos que estão abertos, são as perspectivas que eu pude reunir em alguns trabalhos que eu tenho feito. Para isso, eu resolvi selecionar um texto base, né? Esse texto base é um artigo que eu escrevi no final de 2019, início de 2020, que foi publicado na revista, em uma revista aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse artigo é resultado de um trabalho realizado por um colóquio que tratava sobre a questão de apagamentos nas artes visuais. Um colóquio internacional que foi realizado aqui em Porto Alegre sobre coordenação da professora Mônica Zielinski. que esse artigo é um pouco o resultado da fala do colóquio, mas também alguns outros elementos. Junto a esse artigo, base, né, que eu utilizei para preparar o nosso encontro, eu também trago alguns apontamentos, algumas anotações, eu diria, de falas que eu venho fazendo e de temas que me parecem bem urgentes. Talvez, se alguém aqui já me ouviu em outros momentos, talvez vocês ouçam, sim, outra vez algumas mesmas coisas. Mas me parece que determinadas coisas precisam ser repetidas constantemente, elas precisam ser ditas várias vezes. E quando se trata sobre questões de racialização, no contexto de uma arte que se imaginou desde os seus princípios, como europeia e branca, nunca é demais repetir alguns elementos. Então, a minha fala traz um pouco disso, traz um pouco desse artigo e um pouco de algumas anotações que têm a ver com anotações de pesquisa e questões que surgem em outros encontros que eu tenho participado. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela, espero que tenha tudo certo. Vamos ver. só um minutinho. Aqui. E aí, vocês me digam se vocês estão conseguindo ver. Ainda não chegou aqui. Não, acho que está entrando. Está abrindo. Está abrindo? Ok, agora. Abro agora. Bom, eu não vejo vocês, essa é a dificuldade do Google Meet. Acabo não podendo ver vocês, mas as câmeras também estão desligadas, então, eu pretendo fazer uma fala de aproximadamente uma hora para que a gente tenha pelo menos mais uma hora, né, para poder conversar, porque essas conversas que surgem depois são sempre muito ricas, são muito ricas para mim, são muito ricas para encontros e acho que para a gente pensar alguns caminhos mesmo de pesquisa e de pensamento. Eu trouxe essa fala que trata do tema, como eu disse, a minha pesquisa, ela trata basicamente, diretamente, eu diria, do tema racialização, arte brasileira e história da arte, né? E essa história da arte que eu tento pensar, ela tem como espaço privilegiado nesse tempo que nós nomeamos como contemporâneo, o espaço privilegiado me parece ser da escrita da história da arte brasileira, mas não só, tem sido o espaço expositivo. O meu argumento é de que as exposições têm trazido temas que nem sempre ou quase nunca encontraram morada na nossa ideia de arte brasileira. Então, eu começo com essa imagem aqui e essa pergunta, esse trabalho tão impactante do Sidney Amaral, esse nosso tão importante artista negro brasileiro, falecido há alguns anos, mas que deixa uma produção contundente e, sem dúvida, abre com a sua produção um espaço muito particular das formas de pensar a presença negra na sociedade brasileira e na arte brasileira. Esse trabalho intitulado Gargalheira ou Quem Falará Por Nós, que está diretamente relacionado à ideia de como falamos, como podemos falar, quem nos ouve e quais são os impedimentos para essa fala. Basicamente, o tema da minha fala tem a ver com esse artigo que se chama Onde Estão os Negros? Apagamentos, racialização e insubmissões na arte brasileira. Eu quero começar nos convidando para uma ida a um passado que é, de alguma maneira, distante e extremamente presente na nossa ideia de contemporâneo e na ideia de arte brasileira e de vida brasileira. Estamos no ano 1550. Homens e mulheres são retirados à força dos seus lugares de origem. Há uma árvore chamada Árvore do Esquecimento. Homens e mulheres, antes de abandonar seu lugar de vida, são obrigados a girar no entorno dela. Acreditam os responsáveis pelo degredo que, dessa forma, as memórias, as histórias, os saberes de homens e mulheres negras serão apagados. Corpos coisificados e tentativa orquestrada de apagamento. As histórias, aquelas particulares, são alvo de um trabalho que visa o esquecimento. Oceano e morte. Oceanos e resistências, sobrevivências. Não apenas os corpos sobrevivem, mas a memória, aquela que fala que fala do que não é mais aceito, segue vibrando e produzindo o mundo que chamam de novo. Falar de sobrevivência da memória na terra de chegada desses corpos tem, para quem toma a história da arte como material de trabalho, outros sentidos. Em qualquer fala que eu faça, essa imagem, essa junção de imagens, essa justa posição tende a aparecer. E eu explico por quê. Me parece que quando nós nos dedicamos a pensar a história da arte e a constituição dessa disciplina, é preciso, sim, que mais uma vez estejamos atentos às datas, estejamos atentos às diferentes temporalidades e os diferentes termos que foram utilizados para nomear o tempo. Esse tempo que foi contado ou descrito de maneira tão particular. É por isso que eu sempre volto a 1550, Itália, Florença. Um homem escreve um livro. Um homem e um livro. O livro fala de outros homens, próximos todos da mesma cidade. Florença é a vista na folha de rosto. Uma vista da cidade onde estão o homem, o livro e outros homens que agora renascem para a memória contínua daquele tempo. A vida desses homens chamados artistas. A vida dos artistas publicado em 1550 por Vasari na corte dos mediti. O homem beija o anel na mão do príncipe em palavras em agradecimento, como vemos na carta escrita por Vasari em 1550, agradecendo a publicação do seu trabalho. Uma das vidas e invenções da história da arte, uma delas estava feita. Ao longo dos séculos, o livro do homem e da cidade seria referido como ato inaugural por excelência. A história da arte bem particular estreava com a noção e a ficção de universalidade. Aquela história do homem, dos homens no livro e do príncipe se tornaria simultaneamente marca do humanismo europeu e marco de uma pretendida história da arte universal. Pois bem, justapomos imagens e tempos. 1550, mesmo ano, e uma máquina de desumanizar aparece como contemporânea do humanismo. Falar de história e de história da arte desse lado do sul, desse lado dos trópicos, sempre foi ou deveria ter sido não esquecer do navio, o tumbeiro, contemporâneo ao nascimento simultâneo da disciplina. Ainda, aqueles homens em memória que ao chegar perdem seus nomes e herdam aquele nome que é dado pelo outro, branco, com pretensões de europeu puro, perdem os homens do tumbeiro no mesmo contexto da noção de humanização e de humanismo, perdem o nome, perdem aquilo que os nomeia, mas sobrevivem na memória. O que eu quero dizer com isso é que me parece que sempre que vamos estudar história da arte no Brasil, precisamos lembrar que a história da arte, marca do humanismo europeu, é contemporânea e sustentada pelo empreendimento responsável por desumanizar um sem número de corpos e de indivíduos. O empreendimento humanista europeu que embasa grande parte da nossa noção de conhecimento está diretamente assentado sobre os corpos transformados em grandes máquinas de produção para garantir àquela parte muito específica do mundo o seu humanismo. Esse me parece um prólogo indispensável quando se pensa ou se escreve sobre história da arte desde o Brasil. No entanto, os dados, as histórias, as historiografias, as mostras, os acervos, as instituições durante séculos optaram por esquecer. De alguma forma, a história da arte brasileira parece ter esquecido a memória dos homens na árvore e ainda hoje se debate sem saber exatamente o que fazer diante da assunção de outras histórias, histórias que eu vou chamar aqui como da ordem do insubmisso. As histórias da arte que como pesquisador negro e gay em um país da América Latina em um país como o Brasil são que penso e pesquiso são histórias insubmissas, insubmissas. Histórias daqueles que foram submetidos mas não se submeteram. Parte dessas histórias não estão alojadas nas publicações que erguem a historiografia da arte local. No máximo ocupam o apêndice a nota de rodapé. Algo que não é tratado ou que então será discutido em outro momento, em um tempo que virá e nunca chega. Quero desde o início deixar dito que as minhas palavras não são listas de tarefa ou categorias de análise apenas ou proposições voltadas e isso é importante para homens e mulheres negras somente. São essas palavras um chamado à tarefa de qualquer pesquisador, de qualquer historiador ou de qualquer tentativa de historiografia da arte que seja pensada desde a outra paia. Aquela em que o barco atracou, onde chegaram os coisificados. Essa tarefa se impõe e defendo aqui na medida das minhas possibilidades como um lugar de pensamento, ponto de partida necessário para quem pensa a arte e suas histórias desde o Brasil. Daqui de onde produzo, é necessário constantemente lembrar a si e aos seus pares que a história da arte brasileira é escrita desde uma lógica local constituída por um tecido social que segrega, exclui, desumaniza e aparta. A disciplina não é neutra e impassível ao ser dado de ser escrita desde o Brasil e suas perversidades. Há ainda de se pensar que a disciplina de história da arte e a própria noção de arte são invenções modernas. A disciplina de história da arte de matriz europeia, como nos chega, está profundamente alimentada, por exemplo, pelas noções kantianas de razão. As ideias que herdamos sobre o que seja conhecimento, sobre o que seja razão, sobre o que seja saberes e conhecimentos valios. Ora, vamos juntos, então, olhar para uma matriz fundadora da nossa noção de modernidade, daquilo que nós nomeamos como modernidade ocidental, que era, na verdade, a experiência de modernidade muito particular, muito localizada, mas que, como sempre, se projetou ou tentou se projetar como universal para as diferentes colônias do mundo. vejamos o que diz sobre a existência negra o senhor Immanuel Kant em 1764, em pleno século XVIII, nas suas observações sobre o belo e o sublime. Nos dirá Kant, os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma dentre os milhões que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência ou em qualquer outra apetidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saído da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto à diferença de cores. Os negros são muito vaidosos, mas a sua maneira e tão matraqueadores que deveriam ser dispersados a pauladas. Immanuel Kant, 1764, observações sobre o belo e o sublime. Ou seja, a nossa noção de narrativa do que era o belo, do que é o sublime e a informação direta dessas informações na matriz romântica que funda as noções até hoje arraigadas de genialidade, de produção artística, de boa obra, de bom gosto, de beleza e de estética. Estão diretamente relacionadas a esse tipo de posicionamento em relação à existência de sujeitos racializados como negros. Convido, então, para que nós avancemos um século e pensemos alguns apuntamentos sobre o negro e as nossas particularidades, a história e a crítica de arte brasileira no infindável século XIX. Gosto sempre de frisar esse infindável século XIX. vivemos ainda em um enorme débito sobre essa experiência. Ainda estamos assistindo o resultado de projetos de branqueamento, da presença incontornável das noções de eugenismo nos ambientes científicos brasileiros, como tão tão bem tratou a professora Lília Schwartz no seu livro O Espetáculo das Raças, vivemos ainda esse não acordo de contas com um país que relegou as existências negras às suas periferias, que inventou para si a noção de periferia como lugar dos corpos negros e, por consequência, de toda a produção mental, espiritual, material desses sujeitos. Sabemos todos que a história da arte não é a narrativa de todos os fazeres artísticos, e sim a seleção de alguns casos. No Brasil, temos de levar em consideração que essa narrativa, contada por alguns poucos sobre outros poucos fazeres, não é nunca neutra e não pode ser lida como um invento do século XVI. No entanto, mesmo os marcos que atravessam essas escritas trazem cicatrizes que lhes antecedem. Como veremos aqui, é possível localizar em diferentes períodos da historiografia da arte brasileira o contínuo apagamento dos feitos de sujeitos racializados como negros. mesmo que tomemos os escritos de Manuel de Araújo Porto Alegre como ponto de partida e possamos nos espantar com sua menção e o lugar que confere a artífices negros, essa referência não tem uma relação de continuidade. Ao longo dos séculos e até dias recentes, a história da arte brasileira parece fazer ouvidos moucos ao tema. Essas presunções de incapacidade passando por essencialismos e reforços de chaves de análise pautadas em heranças coloniais são constantes e nos colocam diante da ideia de que há muito o que fazer em uma disciplina que se entende como filha de mãe europeia ainda que afirme seu posicionamento como periférica. em 1834 sob a égide da influência do francês Jean-Baptiste Debré o futuro diretor da Academia Imperial de Belas Artes Manuel de Araújo Porto Alegre viaja à França e acaba por ingressar no Instituto Histórico de Paris. De lá juntamente com o poeta Domingo José Gonçalves e Francisco Salles Torres Homem irá redigir o resumo da história da literatura da ciência e das artes no Brasil por três brasileiros membros do Instituto Histórico publicado no jornal daquele instituto francês no mesmo ano em 1834 esse texto pode figurar como uma espécie de ponto inicial de uma busca pela história da arte brasileira junto com os escritos posteriores do autor sobre a escola fluminense de pintura esse texto pode então ser considerado um dos textos inaugurais da ideia de história da arte brasileira é no mínimo curioso quando se fala em história da arte nós entendermos que o primeiro texto que se pretende oficial a historiar a arte brasileira é escrito desde Paris há nesse texto uma vontade genuína de buscar historiar a produção artística local no texto de Porto Alegre a figura do negro se levanta como signo de uma matriz artística local e de uma espécie de compreensão da forma que permitiria estabelecer uma cronologia para a arte brasileira e sua história a escravização aparece sim em Manuel Araújo Porto Alegre por vezes problematizada e a relação entre o papel do artífice negro e outras figuras sociais é destacada como apresenta o trecho abaixo trago então abro aspas para o trecho desse texto de 1834 os conventos também tiveram seus escravos artistas e a posteridade livre que se aglomera hoje sobre os seus peristilos não imagina sequer que foram erguidos por mãos acorrentadas o artista mais inspirado não passava seus olhos de uma máquina mais bem organizada que as outras máquinas usavam-nas com desprezo e enquanto o mais ignóbil traficante recebia todas as homenagens era honroso receber o resultado do vil comércio mas o valor do trabalho mais sublime se colocava abaixo de uma esmola fecho aspas e ainda espaço para mencionar nesse texto em caráter laudatório a produção artística de mestre Valentim que na pena de Porto Alegre é lido como nada medíocre revelando em tudo a mão do artista e sendo citado mestre Valentim artista negro como manifestação do gênio nacional no entanto é no mesmo século de Porto Alegre este infindável 19 que assistiremos ao trabalho daquele que é considerado o principal crítico de arte daquele século no país nos escritos de Luiz Gonzaga do que estrada a busca pela arte brasileira continuaria e o que estava em jogo eram os percalços que impediriam a sua ascensão no texto do crítico a arte brasileira será terá o negro e sua posição como um dos signos dos problemas históricos de formação da arte nacional o crítico de arte ao construir noções perenes do que seria em sua percepção as possibilidades e dificuldades de constituição de uma arte brasileira é categórico ao afirmar que abre aspas sendo as profissões letradas as que maior interesse despertam no brasileiro é claro que a arte considerada até há pouco tempo um desprezível ofício de negros e mulatos medrada em países onde não estão desenvolvidos o luxo e o bom gosto ficasse destinada às classes pobres aquelas que não podiam educar convenientemente seus filhos para fazê-los entrar na academia o mesmo Gonzaga Duque Estrada em texto publicado em 1929 ao referir-se à produção do artista negro acadêmico Estevão Silva que por si só Estevão Silva é um ponto de inflexão para a nossa maneira de escrever história da arte no Brasil posto que ainda devemos a essa escrita pesquisas que deem conta de pensar as redes pelas quais circulava um pintor negro considerado um dos mais importantes da pintura acadêmica brasileira que tem a coragem de publicamente desafiar o próprio imperador durante o concurso em que recebe medalha de bronze e que não pode ser pensado dentro da regra contínua brasileira de citar um negro como exceção não é possível que a gente continue tendo no Estevão Silva uma exceção é preciso pensarmos quem eram onde estão estes outros negros que produziram ao longo do século 19 quais eram as conexões por exemplo do Estevão Silva a enorme herança e pouco conhecida ou estudada no Brasil do número de intelectuais negros do 19 o número de negros em posições decisórias ainda neste incompreensível século 19 brasileiro pois o Gonzaga Duque em 1929 ao se referir à produção desse artista vai reforçar em sua pintura uma série de características que encontrariam respaldo antes na conformação do artista a uma invenção de raça negra do que nas suas elaborações estéticas ao situar a produção do artista o tão citado texto descreve as opções formais em harmonia direta com uma espécie de essência ancestral que habitaria um sujeito que tendo suas origens na África carregaria em si o quente e o intestinal daquele continente um continente que prescinde de elaboração racional em nome da pura expressão assim Estevão Silva é citado como negro sem leveza e sem transições que vê sempre sanguíneo sempre desesperadamente amarelo e que assim o faz por ser negro É interessante que nós voltemos ao contemporâneo e tragamos aqui uma citação leve do importante camaronês Achille Mbembe em sua crítica da razão negra que nos ajuda a compreender a manutenção desse tipo de abordagem em sociedades de matriz colonial ao nos apontar que essas compreensões essencializadas são recorrentes mesmo em contextos de crítica anticolonial posto que nesses casos não há distância suficiente da ideia segundo a qual o sangue negro desempenharia um papel central no despertar da imaginação e do gênio artístico sobre várias formas a temática do esgotamento das civilizações ou da oposição entre o vigor dos selvagens e o sangue exausto dos civilizados atravessa as concepções de arte entre 1890 e 1945 qualidades nativas estariam inscritas no sangue de cada raça a raça negra caberia o instinto as pulsões irracionais a sensualidade primária um poder universal de imaginação estaria vinculado ao princípio melanímico o que explicaria que estivesse oculta no sangue dos negros a fonte de onde jorraram todas as artes do XIX no entanto é preciso levar em consideração que o que vai ser relegado aos negros no século XIX é de um lado essa pulsão de criação esta força de criação que é incapaz de pensar a si mesma portanto mais uma vez no século XIX a capacidade de criação e invenção de sujeitos racializados como negros vai ser utilizado como material que alimenta a grande criação artística que vai ser reconhecida como artística quando produzida a partir de uma matriz europeia é interessante que se por um lado a ideia de instinto criador do selvagem tão presente nas nossas ideias de modernidade capazes de alimentar desde os exemplos mais conhecidos como o famigerado caso das máscaras africanas na produção da arte europeia principalmente de formatriz francesa no século XIX e XX para além disso essa noção vai ser constantemente chamada para alimentar uma ideia de gênio que foi produzida no XVIII que só pode ser ocupada por um sujeito muito específico e esse sujeito é branco masculino e europeu portanto o sujeito negro ou o sujeito de matriz africana produz mas essa produção serve como combustível para alimentar a produção aceita e assim ela vai ser vista e assim ela vai ser inscrita nas nossas narrativas sobre arte e também isso aponta para quanto essa presença está diretamente relacionada a nossa ideia de história da arte esse tipo de associação direta entre o caráter negro e essencialmente filiado a sua raça também inaugurará a escrita de uma arte afro-brasileira com Nina Rodrigues na página da revista Cosmos 1904 o artigo do médico Augusto Nina Rodrigues As Belas Artes dos Colonos Pretos no Brasil toma como elemento de análise um conjunto de objetos formados principalmente por esculturas e objetos de devoção um dos paradoxos desse texto é que ele traz no seu título o termo belas artes associado à produção de mãos negras e isso é um paradoxo porque a ciência da época que buscava construir teorias baseadas em princípios raciais do qual o médico maranhense é herdeiro aparece com força em suas descrições ao analisar peças que são atribuídas por ele ao culto de Oxum afirma que em algumas foram bem figurados os caráteres étnicos dos negros o nariz chato do etíope os olhos a flor da cara os lábios grossos e pendentes a desproporção entre o comprimento dos braços e das pernas peculiar a raça negra que é levada pela imperícia do artista quase ao extremo da caricatura a citação é praticamente um checkmate ao mesmo tempo que atribui ao corpo negro a má formação situa os objetos provindos desse corpo-mente como insuficientemente capazes é dessa maneira que a produção de mãos negras entra oficialmente na nossa historiografia da história da arte brasileira no instanto é preciso que se fale de insubmissões e essas insubmissões no 19 e no 20 ganham nota ao trazermos para o debate o trabalho de Manuel Raimundo Quirino o negro Quirino nascido da lei do vento e livre foi colecionador observador crítico etnólogo historiador e militante das causas populares que envolviam especialmente o interesse das populações trabalhadoras da Bahia descrito por Leal em texto de 2019 Quirino foi nome incontestável do ambiente artístico baiano e brasileiro da virada do século ele será responsável entre outros trabalhos por publicar o manual de desenho geométrico fruto de seu trabalho como professor e fortemente alicerçado no cânone europeu do desenho como base para a criação artística em textos como colôno preto como fator da civilização brasileira um giro epistemológico era desenvolvido o negro já não era o selvagem sujeitado e coisificado era antes de tudo força atuante na consolidação de um autêntico Brasil para Quirino quem quer que compulse a nossa história certificar-se-á do valor e da contribuição do negro na defesa do território nacional na agricultura na mineração como bandeirante no movimento da independência com as armas na mão como elemento apreciável na família e como herói do trabalho em todas as aplicações úteis e proveitosas não é portanto de estranhar que ao pensar em historiar a arte baiana o negro Quirino adote perspectivas próprias ao conhecimento estabelecido história da arte para ele era a inventariação de nomes e de procedimentos adequados para a criação dessa forma as palavras de Quirino ajudaram a erguer um inventário de artistas baianos alguns deles negros que provenientes de diferentes classes populares traziam em seu escopo o negro como criador mas não se esgotariam aí essas abordagens que tomam o negro na arte brasileira nós chegaríamos a modernidade uma modernidade brasileira forjada entre a constante negociação da miscigenação em caráter de cura e mal para uma sociedade recém saída de séculos de escravização e que se perguntava quem é o Brasil e quem por direito seria brasileiro quero começar esse trecho que aponta para a metade da minha fala quero começar esse trecho com as palavras de um dos elementos fundadores da nossa noção de modernismo no Brasil de modernidade as palavras de Gilberto Freire no clássico Casa Grande Senzala na abertura do capítulo que trata sobre a presença do escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro escrito em 1933 esse texto é desde o seu título um convite um convite a pensarmos nas formas de invenção que os ventos da modernidade produziram ao representar os negros e negras do Brasil isso nos é especialmente caro quando estamos tão próximo de completar 100 anos do semanismo brasileiro de 1922 todo brasileiro diz Gilberto Freire todo brasileiro mesmo alvo de cabelo louro traz na alma e no corpo há muita gente de genipapo mancha mongólica pelo Brasil a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro na ternura na mímica excessiva no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos na música no andar na fala no canto de minar menino pequeno em tudo que é expressão sincera da vida trazemos quase todos a marca da influência negra da escrava ou sinhama que nos embalou que nos deu de mamar que nos deu de comer ela própria amolengando na mão o bolão de comida da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de uma coceira tão boa da mulata que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu ao ranger da cama do vento a primeira sensação completa de homem do moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo fiz questão sempre faço questão de destacar esse nos esse nós para entendermos de alguma maneira ao olhar para essa citação quem estava falando quem estava sendo falado na modernidade brasileira e qual lugar deste que mais uma vez é objetificado nas narrativas que eram construídas naquele período há nas palavras de Freire em 1933 uma sobrevivência sobrevivem ali o olhar encharcado das experiências que acabariam por conduzir as compreensões modernistas no Brasil entre mulatas sensualidades religiosidades e sexualização encontramos a permanência de uma pauta que tentou conformar as formas de presença do negro no país das palavras e tintas de nomes como Dica Falcante Jorge Amado Lazar Segal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade surge um país que pretendia agora realizar uma revisão das suas raízes e o faz e que dessa forma buscava redefinir o papel de uma entidade difusa que se nomeou como povo nos escritos e pinturas que surgem nas primeiras décadas do século XX há sobretudo o permanente e perverso jogo de invenção e negociação com aquilo que seria então um caráter mestiço brasileiro o mito das três raças e encontro harmonioso que sempre serviu para esconder a forte hierarquização dada aos sujeitos de pele negra não é possível esquecer que no jogo da casa grande da senzala o branco está na sala e a sala é o lugar de estar a sala de estar da intelectualidade brasileira era ocupada pelo branco na estrutura arquitetônica da casa grande da senzala o negro estava na cozinha produzindo alimentando nos escritos e pinturas então que surgem nesse período surge um mestiço que é herdeiro das noções que inundaram o Brasil do final do 19 e negociaram com a constante moeda da miscigenação ora com caráter negativo ora como fonte da grandeza da nação os corpos e existências de sujeitos negros inventados pelo modernismo brasileiro se tornavam agora o mote para pensar os destinos do país justapõe-se as palavras de Gilberto Freire qualquer uma das telas modernistas que tematizaram o negro e suas práticas de vida e o jogo modernista de reiterar a essencialização baseada na racialização estará dado na eterna negociação entre teorias raciais miscigenações projetos de branqueamento e tentativas de raízes nacionais as elites intelectuais do país não escaparam a lógica vanguardista europeia que também não fez mais do que reiterar a essencialidade peço que nesse momento olhemos para esse tempo por motivos vários nomeamos como contemporâneo quero começar por essa faixa tão presente nas minhas pesquisas e tão eloquente para a história recente das exposições do Brasil não à toa a frase que titula essa fala é a faixa do coletivo Frente 3 de Fevereiro sobre a fachada do Museu de Arte de São Paulo MASP se em 2018 se ergue sob uma das principais instituições da América Latina uma enorme bandeira que pergunta categoricamente onde estão os negros é porque essa é uma dívida ainda em aberto do sistema da arte local em suas instituições as artes visuais no Brasil parecem fazer questão de manter seus domínios brancos em mostras displays e acervos infinitamente brancos essa afirmação se confirma quando miramos alguns acervos de importante projeção no sudeste e sul do Brasil um ponto indispensável para pensar onde estão os negros na arte na história da arte brasileira não pode prescindir de um olhar sobre acervos e coleções os acervos são por excelência o lugar de onde podemos ensejar um pensamento sobre a presença de negros como autores no Brasil se levamos em consideração a importância que as reservas técnicas tem na elaboração de mostras institucionais e pensando que essas exposições são compreendidas aqui como ilhas de edição para a história da arte brasileira o vazio desses acervos no que tange a representatividade da autoria negra é incontornável assim como a história da arte brasileira parece aludir a uma autoimagem infinitamente branca o mesmo pode ser dito quando se tomam as instituições e suas coleções trata-se de compreender que tomado sobre a chave que erguemos aqui para pensar veremos que no Brasil tratou-se sempre de colecionar e consequentemente de expor artistas brancos e em sua maioria homens a busca por cruzar categorias de forma interseccional nos expõe a dados ainda mais alarmantes posto que a presença de mulheres negras por exemplo parece ínfima temos alguns exemplos a Pinacoteca do Estado de São Paulo durante o processo de construção da mostra estudada por mim territórios artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca realizada entre 2016 e 2017 pretendeu revisar as suas reservas até então a proposta da exposição territórios tinha como escopo uma homenagem ao seu antigo diretor Emanuel Araújo agente negro e presença incontornável no cenário artístico brasileiro quando se trata da relação entre negros e artes visuais e que dirigiu a instituição a Pinacoteca entre os anos de 1992 e 2002 é importante salientar que ao tomarmos a trajetória dessa figura controversa que é o Emanuel Araújo como em outros casos estamos diante não de um espaço de oportunidade e reconhecimento de profissionais profissionais negros na área e sim diante de uma exceção que apenas confirma essa regra o catálogo da Mostra Territórios nos traz outro número que nos permite afirmar a brancura dos acervos brasileiros até a gestão de Araújo iniciada em 1992 o acervo da Pinacoteca de São Paulo contava com apenas dois trabalhos de um único artista negro brasileiro tratam-se das telas Autorretrato de 1908 e Cigana de 1910 de autoria do artista negro e expoente da pintura de matriz acadêmica Arthur Timote da Costa as duas obras resultantes de uma doação à instituição no ano de 1956 A Pinacoteca foi criada em 1905 pelo governo do estado de São Paulo portanto passou assim mais de meio século sem nenhum artista negro em seu acervo e até a década de 90 do século XX contando com apenas um representado em suas coleções não é exagero portanto afirmar que durante quase século esse foi um acervo inteiramente branco e esse tipo de constatação só aparece se nós assumimos o marcador da raça como um lugar para pensar acervos e histórias da arte no Brasil esse marcador aparece continuamente escasso em nossas abordagens da arte brasileira a época de territórios no ano de 2016 e diante das aquisições recentes e daquelas encabeçadas pela gestão do Araújo o acervo da Pinacoteca portanto em 2016 possuía pouco mais de 100 peças de autoria negra em consulta feito ao setor de acervo da instituição para a produção desse artigo que eu apresento para vocês agora o total de peças da Pinacoteca chegava a 11.544 obras e os dados sobre artistas negros ainda era impreciso diante de um trabalho que estava sendo realizado a Pinacoteca do Estado de São Paulo é hoje o acervo paulista e um dos acervos brasileiros com o maior número de artistas negros diante de dados como esses é incontornável a afirmação de que nossos acervos desconhecem a presença negra em termos quantitativos sendo indiscutível afirmar sua ínfima participação casos como o da Pinacoteca não são uma raridade chegando a ser uma exceção em termos de instituições brasileiras ora diante de tal cenário como não nos perguntarmos como esses dados refletem o racismo estrutural do país isso é insistente reiteração no campo da pesquisa em arte e da produção desta noção de arte que nomeamos como brasileira é possível afirmar sim que estamos estudando a arte brasileira sem discutirmos a arte produzida em um país com 54 a 56% de sujeitos negros diante de tal cenário como não perguntarmos como esses dados então refletem o racismo estrutural a mesma consulta feita na Pinacoteca foi feita a outra instituição central no sistema brasileiro de artes visuais sistema esse que tem em São Paulo uma espécie de metrópole com todas as relações de sujeição que essa palavra evoca percebam que no sul do mundo ao sul das discussões do mundo nós conseguimos estabelecer uma relação de São Paulo como centro e como centro irradiador do que nós nomeamos como brasileiro enquanto todas as outras regiões do país são apenas específicas bom essa consulta então foi feita ao MASP e consultando o setor do acervo do museu um dos mais importantes da América Latina fomos informados que ao final de 2019 início de 2020 o museu contava com mais de 11.200 obras e que embora existisse nas equipes uma vontade de investigar a presença de artistas negros essa indexação não foi realizada ou seja mesmo após experiências como a exposição histórias afroatlânticas o museu ainda não perguntou ao seu próprio acervo onde estão os negros essas afirmações apontam para a necessidade de que perguntas sobre a presença de negros em acervos no país se consolidem como uma urgência tanto o MASP como a Pinacoteca realizaram a partir de 2016 exposições de fôlego sobre a presença de artistas negros incluindo aí mostras individuais e coletivas como citamos aqui no entanto apenas as exposições sem uma política organizada de aquisições fazem dessas ações pequeníssimos intervalos negros em agendas e pautas e instituições completamente brancas algo se inicia sutilmente mas a situação não nos permite nos retirarmos de um constante estado de alerta para os acervos do país com 56% de sujeitos autodeclarados negros desculpem cabe ainda ressaltar que em São Paulo nós temos a posição do Museu Afro Brasil fundado em 2004 por Emmanuel Araújo que ocupa um lugar central nesse debate já que a instituição é hoje uma das únicas no Brasil que se dedicam a pesquisar preservar e expor a produção artística e o legado dos negros na cultura nacional não é coincidência que o Museu Afro Brasil esteja sempre em situações precárias e ainda que o espaço no Ibirapuera seja um dos poucos oásis para compreender algumas permanências dinâmicas e recorrências na produção artística de negros e africanos quando a gente olha para a situação aqui do Rio Grande do Sul e vocês podem imaginar que pensar todas essas questões a partir do Rio Grande do Sul é pensar desde um país de um Estado que se imagina europeu que tem estratégias muito sofisticadas de silenciar e tentar desaparecer um contingente gigante e decisivo de presença negra constituir esse Estado Pois bem não deve ser à toa que olhando para os acervos aqui a partir de algumas pesquisas recentes como uma pesquisa encabeçada por um conjunto de mulheres pesquisadoras em história da arte que olhou para esses acervos e constatou que por exemplo no Museu de Arte do Rio Grande do Sul nós temos 644 artistas homens desses 644 homens apenas 23 são negros entre o número entre as mulheres o número cai de 644 para 344 artistas brancas dessas 84 dessas 384 artistas brancas apenas duas mulheres negras na pinacoteca ligada ao instituto onde fiz meu doutoramento o espaço na reserva técnica do instituto onde fiz meu doutoramento o número de artistas homens brancos são de 297 contra apenas cinco artistas negros e ainda de 210 mulheres brancas contra apenas duas artistas negras o Museu de Arte do Contemporâneo do Rio Grande do Sul tem 603 artistas brancos no acervo contra apenas cinco artistas negros é importante e aí me encaminhando para o final da minha fala é importante que a gente destaque por exemplo alguns trabalhos também de curadores negros o Museu de Arte de São Paulo por exemplo durante a realização da Mostra das Histórias Afroatlânticas em 2018 trouxe entre as assinaturas das curadorias os nomes do pesquisador antropólogo e curador negro Hélio Menezes e do artista negro Ayrson Heráclito no entanto após a exposição o quadro de curadores da instituição em um time com mais de 15 nomes conta apenas com a presença da curadora Amanda Carneiro que entre outros trabalhos é uma das coordenadoras do núcleo que tem discutido as questões decoloniais e sua relação na instituição além de ter realizado curado a Amanda Carneiro a impactante individual da artista negra Sônia Gomes também em 2018 na assistência de curadoria deve-se citar a presença agora mudada para a Pinacoteca do Estado de São Paulo de Orrana Santosa duas mulheres negras entre um grupo formado majoritariamente por pessoas brancas faço questão de destacar aqui também a presença de Sandra Benítez pesquisadora indígena um olhar sobre os quadros das equipes dos museus aciona sim um outro alarme a ínfima participação de sujeitos negros nos espaços que pensam e decidem as ações nos museus brasileiros no Rio Grande do Sul destacaria a atuação da historiadora da arte pesquisadora e curadora Isis Abreu que sozinha tem dado início a uma série de levantamentos acerca da representação e da representatividade de sujeitos negros naquele que é considerado um dos maiores acervos do sul do Brasil com tudo isso é preciso que se pense que é escrita de uma história insubmissa da arte brasileira passa necessariamente pela tomada de decisão do campo da arte brasileira de trazer para si esses debates como lugar privilegiado de pensamento das nossas histórias sobre o risco de continuarmos incidindo em uma perversa sombra que dissimula a presença de um constante racismo estrutural que se mantém inalterado e que também constitui estruturalmente as nossas noções de arte é por isso que eu tenho argumentado que as exposições junto com a produção dos artistas negros contemporâneos tem sido lugares de estremecimento das nossas noções do que seja a arte que nós nomeamos como brasileira esse é um display que me é muito caro da exposição histórias afroatlânticas um display um display diretamente curado pelo Hélio Menezes na curadoria dessa exposição reunidos sobre esse display estão os trabalhos de artistas brasileiros europeus mulheres homens negros reunidos a partir da ideia do poder falar e das interdições a fala sobre o rosto de Paulo Nazaré a máscara a garganta de Sidney Amaral a boca costurada da mulher negra em Rosana Paulino a máscara que impedia os negros de comerem e de falar os instrumentos que foram utilizados para conter os negros este display de uma exposição reúne diferentes temporalidades para pensar a arte que vai desde a contemporânea até o século XIX como fiz aqui tentei fazer aqui no exercício desse texto produções de artistas homens e mulheres produções de artistas homens e mulheres negros e brancos não é novo isso na história da arte brasileira afinal desde 1988 a nossa principal publicação brasileira a pensar a presença negra em um longo período da história da arte brasileira é um catálogo o catálogo da exposição a mão afro-brasileira significado da contribuição artística e histórica que cobre desde os séculos finais de XVII início de XVIII até a produção do século XX e ainda hoje não temos nenhuma outra produção com esse fôlego de inventariar a presença negra na arte brasileira e isso aconteceu em uma exposição exposições como a Mostra Territórios já se tem aqui que inventariou e apresentou os artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca tem proposto também noções para pensar as formas com que historiamos a produção de artistas negros temos de nos perguntar uma e outra vez também o que temos chamado de arte afro-brasileira tenho constantemente perguntado se a arte afro-brasileira é a arte produzida por sujeitos negros no Brasil qual é o nome da outra seria a arte branco-brasileira seria a arte euro-brasileira perguntas que tenho repetido constantemente nas oportunidades que me são dadas e que pretendo continuar repetindo exposições como Diálogos Ausentes criou um rico acervo de vídeos e declarações de artistas e mulheres negras e homens negros a partir da curadoria de Rosana Paulino e de Anne Lima exposições que perguntam agora somos todos negros e questionam essa pergunta dentro das instituições ainda quero destacar agora de fato no final da minha fala que a produção de artistas negros brasileiros tem sido por si só a parte mais vibrante da arte brasileira e também é capaz de levantar questões que diretamente vão perguntar se temos sido de fato essa palavra que usamos recorrentemente como decoloniais aqui é preciso que se destaque a produção de artistas que inclusive estremece noções de gênero e de classe como tem sido o caso da produção de textos imagens e ações da artista J. Mombassa aqui no fragmento da obra A Ferida Colonial Ainda Dói onde ela afirma vocês nos devem a produção de Castiel Vitorino Brasileiro propõe inclusive novas categorias para pensar a estética uma estética que ela nomeia como estética macumbeira a produção Ventura Profana recentemente exposta na exposição que se encerra agora neste mês de março no Centro Cultural São Paulo curada também pelo historiador e antropólogo Hélio Menezes em que um dos trabalhos de Ventura afirma aquelas que confiam na trava são como os montes de cião que não se abalam trabalhos como de Musa Michele Matiusi que tem tomado um dos lugares mais radicais para pensar a arte brasileira contemporânea trabalhos como o do artista Elan Samvoy aqui trazendo um objeto constituído por livro e cartucho de fuzil trabalhos não necessariamente vão ter um conteúdo ou uma semântica ou uma forma reconhecidamente como negra pois não queremos essencializações e queremos entender que a noção de arte produzida por sujeitos negros é tão variada como a variedade de existência de sujeitos negros na sociedade brasileira a arte afro-brasileira não é um estilo a arte afro-brasileira é uma categoria política para fazer ser presente a produção de artistas negros no Brasil a performances da artista Nata Filinto aqui em um dos seus trabalhos mais conhecidos White Face e Blonde Hair de 2012 o alerta há de se atentar para as complexidades dessa produção que não podem escapar ao olho de um curador ou de um historiador da arte contemporânea estamos falando de uma produção que pode se afirmar aqui como positivamente selvagem selvagem com uma ressignificação dessa palavra porque não cede ao enquadramento unificador como viciosamente temos visto em muitos projetos curatoriais do Brasil para finalizar gostaria de trazer a imagem do menino negro inteiramente completamente coberto de tinta branca que ao se mirar no espelho não se vê e precisa fechar os olhos para reconhecer a negritude em si essa me parece uma imagem válida para entender a maneira como a arte brasileira vem se constituindo um interior e uma força motriz profundamente negros mas uma estrutura e uma superfície completamente brancas muito obrigado desculpem tomar todo esse tempo de vocês muito obrigado vou parar de compartilhar aqui Igor agradecemos aí tua fala tua brilhante fala Igor acho que mexe com todos que estão aqui sem dúvida faz com que possamos refletir sobre nossa ação no campo em variadas abordagens e nosso papel nesse processo todo essencialmente nosso papel dentro da construção dessa arte brasileira e particularmente aí de um campo do recorte da arte brasileira nós vamos montar algumas questões assim a partir de grupos de blocos de questões temos já uma pergunta aqui do Fábio e da Natália uma ordem de questões do Fábio e da Natália as pessoas que quiserem perguntar por favor se inscrevam no chat e a gente abre espaço para essas perguntas o Fábio então está com problema no aula do áudio e fez uma pergunta que é o seguinte a arte contemporânea possibilita o desocultamento dos corpos não hegemônicos como o negro o gay e a pessoa com deficiência e esse desocultamento desses corpos levaria a uma relação entre a arte política essa é a pergunta do Fábio acho que a Natália sugeriu fazer uma pergunta acho que ela poderia ligar o áudio e fazer a pergunta Natália pode ser eu vou na verdade parar a gravadora para que possamos conversar mais livremente é o que é que é eu vou na verdade que é o que é o que é eu vou na verdade